Vou começar com o Divino Rufino, que está acompanhando o caso de uma mulher que está sendo ameaçada, foi ameaçada desde 2021, estava sendo ameaçada, né, e envolve aí a ex-companheira do atual namorado. É uma confusão que o Divino vai explicar pra gente agora. Divino, muito bom dia pra você. Bom dia, Oloares, bom dia a todos que estão ligados na Record. Oloares, na verdade é uma família inteira aqui de senador Canedo que está sendo ameaçada por essa mulher. Eu estou aqui com sogra e nora, elas não querem mostrar o rosto, eu vou chamar a sogra de Dona Maria e vou chamar a nora de Paula, pra vocês entenderem melhor a história. A Dona Maria diz que a ex-nora dela, essa é a nora atual, a ex-nora está ameaçando ela, está ameaçando a atual companheira do ex-marido dela, está ameaçando os outros filhos da Dona Maria. O motivo, a gente vai tentar entender agora. O fato é que essa família chamou a Record Goiás porque está todo mundo com medo. Eles querem um suporte da polícia, eles querem um suporte da justiça, já registraram o boletim de ocorrência, só que os relatos são de que essa mulher, o tempo todo, manda mensagens, fica circulando aqui pela rua, observando a movimentação da família. Vamos conversar com a Dona Maria pra tentar entender melhor então essa história. Dona Maria, desde quando vocês estão sofrendo essas ameaças? Desde o ano passado. Ela está ameaçando a gente, sabe? Ela ameaçou, ameaçou. A gente não tomou providência. A minha nora aqui foi, tomou providência porque ela bateu nela, machucou ela. Então, até então, em mim era só ameaças, ameaças, ameaças. Aí, deu uma parada porque a gente bloqueou. Agora, esse ano, começou tudo de novo. As ameaças estão mais graves, estão mais sérias, porque ela está ameaçando me picar em pedaços, ameaçando matar meu filho, está ameaçando a minha nora de morte. De estrupo. Não tem só a minha nora que está sendo ameaçada de estrupo, inclusive a filha dela. Uma outra pessoa também envolvida, que ela vai chegar aqui e poder dar reportagem. Também está sendo ameaçada ela e a filha dela. Então, eu estou aqui, muito triste, porque ela está ameaçando a gente. Eu sei que ela ameaça a gente também no horário de trabalho dela. O meu problema, gente, é o seguinte, porque ela não só ameaça a gente fora do trabalho, ela ameaça dentro do trabalho. É isso que eu quero que vocês vejam, gente. Pelo amor de Deus, nos ajuda, porque essa mulher tem parente, ela vai mandar matar a gente. Ô, Loares, quando ela fala de mandar matar, inclusive, assim, eu estava vendo as mensagens, né? São mensagens de texto, não tem mensagem de áudio, mas são mensagens deste teor mesmo, ameaçando de morte, de estupro, sabe? Mensagens muito agressivas. Essa mulher foi casada com o seu filho durante 20 anos. Essa mulher já demonstrava um certo destempero, um desequilíbrio emocional, porque isso é mensagem de gente desequilibrada. Por que ela está fazendo isso, Dona Maria? Ela não aceita o fim do relacionamento, foi casada durante 20 anos, terminou o casamento em dois anos. Qual que é o objetivo dela? O objetivo dela é que eu acho que ela também não aceita. E ela falou pra mim que ela quer ver meu filho morto, ela quer ver apodrecer na cadeia. Porque ela foi, ela realmente foi, gente, na delegacia, pediu uma medida protetiva. Aí, como ela sabe que não pode chegar até ela, aí ela fica ameaçando por mensagem. O que ela faz? Ela conseguiu uma medida protetiva contra o seu filho? Justamente, contra o meu filho. Só que lá na medida, tudo que ela fala é mentira. É tudo mentira. Coisas que tem lá que nunca aconteceu, nunca aconteceu o que ela colocou lá. Ela simplesmente foi atriz na hora de fazer a denúncia. E... A Dona Maria está emocionada, está... Vamos tentar falar agora, então, com a Paula, né? Que é um nome fictício, é a atual namorada do filho da Dona Maria. Ô, Paula, vocês estão juntos há um ano. E desde quando começaram esses ataques por parte da ex? O ano passado, ele já tinha mais ou menos três meses separado, né? Ele estava morando aqui com a mãe dele. Teve um dia que eles tiveram uma briga e... Eu mandei ela chegar na localização onde minha mãe mora, e ela chegou com a moto dela com capacete e começou a me agredir. Aí, nesse momento, começou as ameaças esse ano, o ano passado. Aí, deu uma parada, porque eu denunciei, né? Deu uma parada, não fizeram justiça, a delegacia não fizeram nada, a delegada também. Aí, esse ano, de novo, está acontecendo de novo. Ela está assim porque eu acho que ela não quer que o Luiz, o ex-marido, fique comigo ou com outras. O problema dela é que ela quer ver na cadeia ou que ele vê ele morto. E aí, também, ela está ameaçando a minha filha, que eu não tenho nada a ver nisso, nessa história. Ela envolveu a minha filha, ameaça de estrupo e de morte. O Oloares tem pergunta? Pode falar, Oloares. Eu só quero saber o seguinte, a polícia já está investigando, o que a gente pode fazer aqui para, talvez, pressionar a polícia de senador Canedo para investigar essa história e colocar fim nessas ameaças? A polícia já está investigando, Divino? O caso já está sendo investigado pela polícia, né? Vocês já registraram o boletim de ocorrência. O que o delegado falou para vocês? Olha, a gente já foi lá, a gente abriu o BO, né? Aí, está sendo investigado. Só que, desde o dia que a gente foi lá, as ameaças não param. Ontem mesmo, recebi outra ameaça, onde ela fala claramente que vai comprar um chip e vai cadastrar no nome do meu filho, porque ela sabe o CPF dele, tudinho, e vai me ameaçar, ameaçar as outras pessoas que estão sendo ameaçadas pelo outro número. São dois números agora que vai ser. Então, ela deixou bem claro que ela vai comprar outro chip e vai usar o nome do meu filho para ameaçar as outras pessoas, que é a minha futura nora, né? E a outra pessoa que te ameaça de morte mesmo. Está aí, então, Oloares, o relato dessa família, né? Dessa sogra, dessa nora, o filho dela também. Todo mundo com medo, amedrontado, porque realmente as mensagens são muito ameaçadoras e eles, inclusive, estão de mudança aqui da casa, viu? Está tudo já encaixotado, vão mudar em busca de paz. É, e a gente pede para a polícia de senador Canedo levar a sério essa investigação, porque uma maluca dessa pode fazer uma maldade. E para ela tem que ser cadeia. Ela tem que ir para a cadeia para quietar, né? Acabou, rompeu o relacionamento, vai embora, vai cuidar da vida dela e deixa o ex-marido seguir o caminho em paz. A gente continua aí acompanhando. Obrigado, Divino.